Música Desde fevereiro, cerca de 90 funcionários da AC Plan estão trabalhando na construção do conjunto habitacional Recanto do Bosque 4, localizado no bairro Água Limpa. De acordo com Mauro Campos, a parceria realizada com o Banco do Brasil foi fundamental na evolução da obra para os próximos meses. Essa é uma obra que nós conseguimos a façanha de iniciar antes da assinatura do contrato. Nós assinamos essa semana o contrato com o Banco do Brasil, mas nós já tivemos a felicidade de podermos vir tocando já há 4, 5 meses essa obra e que propiciou que a gente tenha hoje praticamente na assinatura do contrato 30% da obra já realizada. Então, isso beneficiou muito o andamento da obra e que vai possibilitar, com certeza, que a gente possa entregar a obra antes do prazo previsto nos cronogramas do Banco do Brasil. Qual o diferencial desse empreendimento? Bem, com certeza, como os demais recantos que a gente tem feito, esse é o terceiro empreendimento que a gente inicia. Nós fizemos o Bosque 1, entregamos o ano passado. Fizemos o Bosque 3, entregamos agora esse mês. E, se Deus quiser, em maio do ano que vem, como a gente tem tentado sempre entregar em maio, até por ser o dia das mães, o dia das noivas, o mês do casamento. E a gente tem sempre buscado. E espero que esse também a gente entregue em maio de 2013, se Deus quiser. E o diferencial aqui, além do espaço não ter poluição, é um bairro praticamente sem poluição, água limpa, como Belvedere, essa água sul da cidade. A gente tem uma arquitetura com bastante espaço entre os blocos. Nós vamos ter piscina, um salão de festa para que os condôminos possam usar, guarita, lixeira. Então, a gente procura um parque infantil, que é muito importante, talvez um ou dois, para as crianças poderem brincar. Enfim, a gente tem buscado sempre aliar essa minha casa, minha vida. Mas há muita qualidade de construção, muito amor na construção que o nosso pessoal todo tem implementado. E, principalmente, buscando a constante melhoria da qualidade de vida de quem vem morar aqui. Esse é mais um empreendimento da CEPLAN. A gente espera e tem projetos para outros que virão. Enfim, eu acho que a gente está, cada empreendimento, melhorando mais e mais. O padrão, o acabamento e o projeto também. E para quem tem interesse em comprar um apartamento através do programa Minha Casa Minha Vida, o diferencial desse empreendimento são as sacadas nos apartamentos e a instalação de uma piscina no condomínio. E para quem tem interesse em comprar um apartamento e a instalação de uma piscina no condomínio.